Olá pessoal do Lente, é uma honra estar por aqui, meu nome é Fernando Pureza, eu vou falar hoje de um livro que para mim foi muito importante durante o mestrado e o doutorado, esse livro aqui, Nós do 4º Distrito, a classe trabalhadora porto-alegrense e a era Vargas, do professor Alexandre Fortes, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse livro, na verdade, à medida que ele está trabalhando com a ideia dessa classe trabalhadora em Porto Alegre, ele tem um foco geográfico muito preciso, que é justamente o chamado 4º Distrito, que seria uma série de bairros que se formaram a partir da industrialização de Porto Alegre. Esses bairros que hoje a gente chamaria mais ou menos de zona norte porto-alegrense, eles reuniram, na verdade, não apenas essa classe trabalhadora, no sentido mais amplo, mas também eles foram palco de ondas migratórias, né? Então, assim, eles receberam muitos trabalhadores vindos de países como a Polônia, como a Rússia, a Alemanha também, e isso, claro, foi gerando um componente étnico muito profícuo, muito singular naquele contexto, né? E, por conta disso, isso, claro, isso acaba cruzando as experiências de classe, dessa classe trabalhadora porto-alegrense, né? E, claro, o recorte cronológico que o professor trabalha, ele detalha especificamente, né, entre os anos do que seria, digamos, dessa formação inicial dos bairros, início do século XX, e vai percorrendo até, digamos, 1954, né? Enfim, até a morte de Vargas. Então, ele preenche, na verdade, não só o processo de industrialização de Porto Alegre, mas também uma série de mudanças que são significativas em relação à classe trabalhadora. Como, por exemplo, né, a implementação dos direitos trabalhistas, a luta por consolidar esses direitos efetivamente por conta das organizações de classe, né? E, claro, as relações que essa classe trabalhadora vai, em um período de extremo autoritarismo, né, no caso da ditadura do Estado Novo, que essa classe trabalhadora vai efetivamente estabelecer com os poderes do Estado, né? E, claro, né, também com a burguesia. E esse é um detalhe importante do trabalho de Alexandre Fortes, né? Ele tenta equilibrar muito nessas relações que se discute sobre o trabalhismo, a invenção do trabalhismo, ele tenta equilibrar justamente como certas articulações aqui precisam ser entendidas numa ótica quase tripartite, entre classe trabalhadora, burguesia, no caso, uma burguesia gaúcha e também com componentes étnicos, e, claro, né, o Estado, entendido nas suas mais diferentes esferas a partir do projeto do varguismo, né? Então, assim, a gente tem um quadro muito rico de análise, né, que consegue contemplar as experiências das classes trabalhadoras em vários âmbitos, mas que efetivamente dá conta a partir de um território. E esse, acho, talvez seja o grande marco dessa obra de Alexandre Fortes, né? À medida que a gente tem esse recorte, digamos, espacial, a gente consegue fazer uma série de inferências, uma série de correlações que o autor guia metodologicamente, de forma brilhante, cruzando várias fontes, enfim, com entrevistas, e que acaba se tornando um trabalho que, ao meu ver, né, a partir da minha experiência, pelo menos como pesquisador, foi extremamente inspirador para se pensar os estudos da classe trabalhadora, né, nessas dinâmicas entre o local, o estadual, o nacional, e, em última instância, até mesmo, né, pensar em possibilidades para uma história global, quem sabe. É isso, agradeço muito o convite e recomendo todos e todas a leitura do nosso, do 4º Distrito, classe trabalhadora porto-alegrense e a Era Vargas. Certo? Muito obrigado. Obrigado.